Vamos para a próxima categoria Muscular, Fisique Até 175 Convida o palco O atleta de 177 Edivan de Oliveira Convida o próximo atleta no palco 178, Ailton Ribeiro Convida o próximo Atleta de 179 Cassio Nunes Convida o próximo atleta Com o número de 180 Matheus Xavier Convida o próximo atleta Com o número 182 Célio Chaves Convida o próximo atleta Agora com o número de 183 Tanifer Afonso Andrade Convida o próximo atleta 1, 2, 1 Ah, o atleta não está no palco Atleta 181 está na categoria Ah, desculpa atleta Desculpa, desculpa, desculpa Oilton Ei, 2, 2, 1 2, 2, 2, 1 4, 3, 2, 1 Té, 2, 1 4, 3, 2, 2, 1 5, 1 Té, 2, 3, 2, 1 5, 2, 1 6, 7, 8, 1 6, 8, 1 8, 1 5, 1 7, 1 7, 1 Ok, senhores, sejam bem-vindos à Cova Body Class Brasil 2020. Totalmente de frente. Um quarto de volta à sua direita e perfil esquerdo. Um quarto de volta à sua direita e de costas. Um quarto de volta à sua direita e perfil direito. De frente. Um quarto de volta à sua direita e 1 noção. Troca 177 do lado com 78 por favor, 179 com 82. Um quarto de volta à sua direita, perfil esquerdo, um quarto de volta à sua direita de costas. Um quarto de volta à sua direita, perfil direito, de frente, ok senhores, muito obrigado, podem retornar ao backstage. Premiação da categoria até um 78 muscular physique, vou pedir os atletas para retornarem ao palco, Cássio, Tanifer, Ailton, Marcos, Vinícius, Célio e Edivan. Os atletas Tanifer, Cássio, Marcos, Vinícius, Ailton, Célio e Edivan. Vamos para a premiação da categoria muscular physique até um 75. Em sexto lugar ficou o atleta com o número 177, Edivan de Oliveira Brito. Em quinto lugar ficou o atleta de número 182, Célio Chaves. Em quarto lugar ficou o atleta com o número 181, Marcos, Vinícius. Em terceiro lugar ficou o atleta com o número 179, Cássio Nunes. Em segundo lugar ficou o atleta com o número 183, Tanifer Afonso. E o campeão foi o atleta Ailton Ribeiro da Silva com o número 178. E o campeão foi o atleta com o número 181, Marcos, Vinícius, Ailton Ribeiro da Silva. Pessoal, agora vou chamar os patrocinadores, Black School, Extra Deep para a premiação da categoria. É uma foto oficial para os patrocinadores. Somente os atletas. Pessoal, faz uma pose. Obrigado, somente os top 3. Somente o campeão, obrigado aos demais. Obrigado, atleta. Obrigado, então. Obrigado, Panama. Obrigado, dagen. Observa, segua. Amém. Começa o campeão, acompañou.